Pessoal, oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui pessoal, que vista bonita da minha cidade. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Olha gente, que vista maravilhosa. Linda, né pessoal? Pessoal, nós estamos aqui fazendo um passeio. Pessoal da minha ginástica, nós estamos fazendo um passeio aqui em cima no alto, pessoal. Tem um mirante, vou mostrar para vocês. Pessoal, essa é a minha cidade, né? Coronel Fabriciano. Gente, já estou sem fôlego, já estou cansada de tanto andar, que é alto o lugar. Gente, mas a vista da cidade é maravilhosa. Olha, Coronel Fabriciano, minha cidade. Minha cidade natal. Já estou sem fôlego, pessoal. É muito alto, mas vamos que vamos. Gente, aqui está fazendo frio. Olha só a neblina. Está fazendo muito frio, pessoal, aqui em Minas Gerais, na minha região. Está muito frio. Gente, ali em cima tem uma estátua muito bonita, do Cristo Redentor. Vou mostrar para vocês. Gente, em cima é lindo a vista, maravilhosa. Minha cidade, gente, é enorme. Por causa da neblina, às vezes não dá para ver direito. Olha, gente, mais um pouquinho. Olha só, pessoal, está chegando aqui no mirante. Aí, tem uma imagem linda ali, gente. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente, a vista maravilhosa. Olha só, gente, a vista maravilhosa. Olha só, pessoal, a imagem linda de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Muito bonita, né, pessoal? Aqui do alto, né? Desse alto que está essa linda imagem. Olha só, pessoal, aqui está o alto. Muito linda, né, pessoal? Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Olha, pessoal, só que acho que está ficando um pouquinho escuro. Agora, nós estamos indo embora. Pessoal, acabei de chegar em casa. Então, aqui estou finalizando esse vídeo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.